Está valendo com o Zaneto Furtado, oferecimento Ceará Diesel, cada vez mais confiança e tradição A sua concessionária Mercedes-Benz no Ceará Forza, a sua concessionária Iveco Caminhões e Ônibus no Ceará Ceará Caminhões, 10 anos de sucesso absoluto Onde você compra o seu seminovo com cara de novo E aí pessoal, tudo bem? Olha, eu, Zaneto Furtado, já estou aqui no pátio da Ceará Caminhões Preparando o destaque da semana de hoje Aqui, logicamente, junto com a equipe de vendas A loja está ali de portas fechadas Não está podendo atender o público externo Mas internamente está a todo vapor com a sua equipe de vendas A pronto, aguardando a sua ligação, a sua mensagem de WhatsApp Você que está visitando também o site aqui da Ceará Caminhões Logicamente, para fechar o melhor negócio, ok? Então, pensou em comprar, vender ou trocar seu veículo Seu caminhão, sua máquina, seu trator, seu implemento, seu ônibus A Ceará Caminhões é a solução, beleza? Mas olha, eu já fiz aqui uma escolha de alguns modelos Que o pessoal tem procurado bastante através da nossa produção E a gente vai mostrar agora aqui, diretamente da Ceará Caminhões No primeiro vídeo do Destaque da Semana de hoje Roda a vinheta! E dando início ao Destaque da Semana de hoje, diretamente da Ceará Caminhões Vamos começando com o pé direito a bordo deste caminhão Hyundai HR É um Hyundai HR ano de fabricação 2012-2013 Ele está equipado com baú de 3,5 metros Ele está bom de pneus A cabine é toda original e muito bem conservada E melhor é o preço O preço dele é apenas R$ 54.900 R$ 54.900 está barato E a pedida deste caminhão Hyundai HR 2012-2013 Aqui na Ceará Caminhões, você encontra caminhão de qualidade Isto eu garanto E olha, se você gostou deste caminhão HR E quiser fazer uma oferta em cima dele É só entrar em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Ceará Caminhões Que está aguardando a sua ligação A sua mensagem de WhatsApp para fechar negócio E dando continuidade ao Destaque da Semana A bola da vez fica com este caminhão Volkswagen Worker É um Worker modelo 17-180 ano 2008 Turma, eu estou falando de um caminhão Volkswagen caçamba Equipado com caçamba de 6 metros cúbicos para 8 metros cúbicos É isso aí E olha, cabine original está primeira, muito bem conservada E os pneus estão meia vida Turma, você aí que entrou em contato com a gente durante a semana Em busca de caminhão caçamba Olha só, esta caçamba está aguardando por você aqui na Ceará Caminhões Preço dele, preço do Worker 17-180 2008 com caçamba Apenas R$ 89,900 R$ 89,900 é a pedida desse Volkswagen Worker Gostou? Quer fazer uma oferta em cima? É só entrar em contato agora mesmo Porque a equipe de vendas da Ceará Caminhões não para Mesmo nesse período de quarentena Não para Está ali assídua Aguardando a sua ligação, o seu contato, a sua mensagem de WhatsApp Para fechar negócio Lembrando que a Ceará Caminhões recebe veículo usado como parte do negócio Você é amigo internauta que está em busca de um caminhão baú Você que está pesquisando caminhão baú Não precisa mais procurar Não precisa mais pesquisar Porque você acaba de encontrar aqui na Ceará Caminhões Eu estou falando desse caminhão Volvo Modelo VM 270 Ano de fabricação 2015-2016 Ele está equipado com baú de 8,5 metros O baú está muito bom Está super novo Da marca Fachini E ele tem acesso lateral Esse Volvo está bom de pneus O câmbio dele é o câmbio automatizado e shift A cabine é uma cabine leito, teto baixo Completa com cama, climatizador, som, ar-condicionado e vidros elétricos Está aqui na Ceará Caminhões aguardando você Se eu fosse você não perdia tempo Porque ele aqui não vai esquentar o pátio Aqui é um caminhão que é bastante procurado O preço desse Volvo M, Zé Neto Apenas R$ 189,900 R$ 189,900 Você não escutou errado R$ 189,900 Nesse Volvo M 270 2015-2016 extra É um caminhão que está extra E olha, a Ceará Caminhões recebe veículo usado como parte do negócio Gostou? Quer fazer uma oferta? É só entrar em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Ceará Caminhões Que não para no ponto Ela não está dormindo no ponto nesse período de quarentena Estão todos ligadinhos aguardando a sua ligação, a sua mensagem de WhatsApp E atenção, muita atenção, meu amigo internauta Você que está em busca daquela 1620 extra Você não precisa mais procurar Porque você acaba de encontrar aqui na Ceará Caminhões em Fortaleza Eu estou falando deste caminhão Mercedes-Benz modelo L1620 Classic Ano de fabricação 2008-2009 Ela está boa de pneus Vem equipada com baú de 11,5 metros Com acesso lateral Ela possui cabine extra A cabine dela, pessoal, está extra Toda original, toda inteirinha E olha, já vem com som e climatizador Preço dessa 1620 Classic 2008-2009 com baú Apenas R$ 119,000 Você não escutou errado Apenas R$ 119,000 Zé, eu queria fazer uma oferta em cima desse preço Posso? Pode E pode mesmo É só entrar em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Ceará Caminhões Que não dorme no ponto Está aí aguardando a sua ligação A sua mensagem de WhatsApp durante esse período de quarentena Para fechar negócio com você Não perde tempo Esse caminhão 1620 não vai esquentar o pátio aqui na Ceará Caminhões E o preço de pedida dele é R$ 119,000 R$ 119,000 apenas E olha, as ofertas não param por aí Tem mais bicudinho aqui Mercedes-Benz esperando por você aqui na Ceará Caminhões A bola da vez fica agora com este Caminhão Mercedes-Benz modelo L14-18 Estou falando de um bicudinho L14-18R Ano de fabricação R$ 2,000 Pessoal, ele vem com baú de 10 metros Está bom de pneus A cabine está com a pintura nova Está bem conservada internamente E olha, já vem com climatizador Preço desse Mercedes-Benz bicudinho L14-18R 2000 Ano 2000 apenas R$ 69,900 Por R$ 69,900 você tem na sua empresa, no seu negócio Esta Mercedes-Benz 14-18 equipada com baú de 10 metros Preço mais uma vez R$ 69,900 E olha, você ainda pode dar o seu veículo usado como parte do negócio Gostou? Então não perde tempo Entre em contato agora mesmo Porque essa 14-18 não vai esquentar o pátio aqui na Ceará Caminhões E a equipe de vendas está aguardando a sua ligação A sua mensagem de WhatsApp Nesse período de quarentena para fechar negócio E aí, amigo internauta Encontrou o caminhão que procurava? Essas foram as ofertas de hoje Se você encontrou, então não perde tempo Entre em contato agora mesmo Ou liga ou passa a mensagem de WhatsApp Para a equipe de vendas aqui da Ceará Caminhões Que está de plantar Aguardando a sua ligação, o seu contato Para poder fechar negócio Sabe por quê? Porque caminhão assim Aqui não esquenta a pátio não Aqui vende rapidinho, rapidinho Beleza? Eu quero lembrar que a Ceará Caminhões Recebe veículo usado como parte do negócio Se você tem aquela carta de crédito guardada na gaveta Traz para cá que dá negócio Se você tem aquele caminhão Aquela van Aquele micro-ônibus Aquele ônibus Aquele trator Aquela máquina Aquele implemento Parado aí Perdendo dinheiro Não perca tempo não Traga para cá Que a Ceará Caminhões Compra pagando à vista Mas olha, antes de encerrar o Destaque da Semana Esse primeiro Destaque da Semana Eu faço questão aqui De prestigiar a quem nos prestigia no YouTube Beleza? Veja só quem está ligadinho agora Aqui no Destaque da Semana Não está valendo São eles O Alessandro Que reside lá na região do Amazonas O Arlindo Diretamente da cidade de Crateus, Ceará Crateus que fica pertinho aqui de Fortaleza O Cafezinho Júnior Que é natural da cidade de Aurora, Ceará Mas que mora atualmente lá na Bolívia Lá ele é caminhoneiro Quem também não perde O Destaque da Semana É o Francisco de Souza Que é natural da Paraíba Mas que mora atualmente lá em Brasília Aí na foto tem o Joedilson Joedilson Que é natural de Monsenhor Tabosa Mas que atualmente trabalha como cozinheiro Lá no Rio de Janeiro E ele aí na foto está acompanhado Da Princesa Antonella Que é a filha dele Quem também não perde O Destaque da Semana É o Lindolfo Da cidade de Forquilha, Ceará E o Valdir lá do Maranhão E se você também quiser participar aqui Do Destaque da Semana É muito fácil Nosso WhatsApp está aparecendo aí Basta você entrar em contato agora mesmo Através de mensagens Dizendo seu nome Sua cidade E mandando a sua fotografia Que a gente na semana que vem Mostra você Que faz a questão de registrar A sua presença Beleza? Olha Lembrando ainda Que se por um acaso A Ceará Caminhões Não mostrou o caminhão Que você procurava Basta você entrar em contato Agora mesmo Também com a nossa produção O WhatsApp está aparecendo aí Não liga É só mensagem de WhatsApp Beleza? Você passa uma mensagem Diz teu nome Tua cidade Diz qual é o caminhão Que você procura A gente vai trazer aqui Para a equipe de vendas O pessoal vai dar uma olhada Aqui no mercado local Encontrando Entra de imediato Em contato com você Para negociar Beleza? Facilidade assim É aqui na Ceará Caminhões Que há 10 anos Comercializa veículos usados Para todo o Brasil Pessoal agora na sequência Tem mais um destaque da semana Diretamente de outro parceiro nosso Aqui direto de Fortaleza Para o Brasil Se ligue! Tchau! Tchau! Tchau!